E durante meus estudos eu vi que porque a minha insatisfação era grande com relação àquilo que eu estava vivendo, afinal de contas eu tinha um cargo de gerência, eu tinha uma consultoria, eu também dava aula, então assim, aos olhos de todo mundo eu tinha algo, mas eu por dentro muito insatisfeito e eu não via futuro em tudo aquilo que eu fazia. Porque depois de ler o Robert Kiyosaki, depois de ler essa literatura poderosa, eu vi que na verdade eu fazia parte de 5% do bolo de dinheiro do mundo, só que concorrendo com 95% de pessoas, então era muito difícil essa concorrência e cada vez está mais difícil ainda pelos temas de tecnologia e tudo que a gente está vivendo. Então, quando a gente vê que existe o empregado, o autônomo, o dono de negócio e o investidor, o nosso foco tem que ser tentar estar do lado do dono de negócio, só que no dono de negócio a gente tem duas coisas um pouquinho complicadas e duas barreiras que a gente tem que vencer quando a gente está falando de ser um dono de negócio, a primeira é conhecimento, normalmente para você ser dono de um negócio, você precisa adquirir algum conhecimento e o segundo, normalmente para você ter um negócio, você precisa ter algum investimento, você precisa ter acumulado alguma coisa já na sua vida para você ingressar nesse mundo dos donos de negócio. Aqui, a grande vantagem que eu vi desse negócio aqui que a gente está fazendo é que o conhecimento já existe, então a gente já tem conhecimento adquirido, como eu disse, a Vanessa está ensinando a gente a fazer esse negócio porque ela já traçou esse caminho, então você já tem conhecimento, você tem um sistema educativo que vai te ensinar e o segundo ponto é essa parte do investimento, a gente não precisa de grandes investimentos para ser um dono de negócio aqui, a gente precisa só alocar um pouquinho de tempo, o investimento aqui é tempo, é aprendizado, é deixar o processo acontecer que você vai se tornando um dono de negócio. E acessando literatura, eu conheci e li e estudei, inclusive a gente está estudando esse livro, você que está conhecendo hoje, pede para a pessoa que te convidou para ter um pouquinho mais de acesso à informação, a gente está estudando esse livro aqui, pessoal, esse livro chama O Negócio do Século XXI, quem não conhece o Robert Kiyosaki, é importante conhecer, ele escreveu essa série Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller mundial, é um doce, não, o livro de finanças pessoais mais vendido no planeta. Ele ficou como best-seller durante muitos anos, de acordo com o New York Times e algumas publicações americanas, E o que ele diz? Ele diz que o nosso negócio, ele diz que esta forma de empreender é o negócio do século XXI. Você vê que ele não fala um negócio do século XXI, ele não fala qualquer negócio do século XXI, ele fala que é o negócio do século XXI. E a gente está estudando esse livro às 10h15, pessoal, a gente está fazendo um estudo profundo desse livro, porque é importante a gente estudar aquilo que os grandes especialistas estão dizendo. Por quê? É muito fácil a gente ouvir a opinião das pessoas, é muito fácil, ainda mais brasileiro, adora ter opinião, né, pessoal? Então, a gente adora ser o técnico do Brasil, a gente adora ser o presidente do Brasil, a gente adora ter opinião e falar que a gente sabe mais, que a gente faz aqui, que a gente faz lá. E é por isso que a maioria dos movimentos empreendedores não dão certo, porque o empreendedorismo e a opinião são coisas que divergem. Você não pode buscar opinião quando você quer empreender, você tem que buscar informação, conhecimento, livros poderosos que vão realmente te ajudar. E o Charles King é um doutorado de administração pela Harvard. Ele escreveu esse livro que chama Os Novos Profissionais, olha isso que poderoso. O Surgimento do Network Marketing como a Próxima Profissão de Relevância. Pessoal, eu escolhi engenharia porque eu achei que era uma profissão de relevância. Quando eu li esse livro, eu falei, caramba, cara, especialistas americanos já estão dizendo que o Network Marketing, que essa profissão que hoje estou me profissionalizando, eu estou só no meu terceiro ano, mas já vivo dessa profissão porque ela é muito moderna, ela é a profissão do futuro. Então, olha que legal, você está conhecendo uma profissão do futuro, não de acordo comigo, de acordo com alguns grandes especialistas. A Forbes disse isso também. A Forbes disse que existem cinco oportunidades de negócio perfeitas para o próximo século. E olha isso, foi um pouquinho antes da pandemia que a Forbes divulgou isso. E uma delas é o Network Marketing, esse movimento intraempreendedor. O intraempreendedor, o intraempreendedorismo, ele está muito forte. E o que é intraempreender? É você ter um movimento empreendedor parceiro de um grande empreendimento. Então, eu vou falar para vocês desse grande empreendimento e eu vou falar para vocês também o que é intraempreender nesse modelo, nesse movimento. Então, qual é o conceito? O conceito principal é o conceito da desintermediação. Eu vou ficar aqui pertinho, eu vou ficar aqui mais pertinho de vocês aqui para vocês me verem. Então, pessoal, o conceito é da desintermediação. O que é a desintermediação ou economia conectada? É o que a gente vive quando a gente pede um carro para Uber, quando a gente aluga um lugar através do Airbnb. Essa economia conectada, essa desintermediação é uma grande tendência global. Por quê? Porque ela leva quem está produzindo algo a quem quer consumir algo. Então, a gente vai direto ao motorista que quer prestar um serviço de motorista para a gente, no caso do Uber. Aqui é a mesma coisa. Então, em vez de uma fábrica mandar para um distribuidor, atacadista, logista e depois cair na mão do consumidor, e essa fábrica tem que investir muito dinheiro em propaganda para o consumidor escolher esse produto, a gente tem a desintermediação, que é um consumidor acessando o produto direto da fábrica. Aqui a gente bate na porta da fábrica e fala, quero o meu produto. E o incrível é que o produto chega em duas horas da nossa casa, porque é uma logística de distribuição incrível, maravilhosa. Então, olha o que você tem. Em vez de você pagar 20 reais aqui, dando um monte de dinheiro para um monte de intermediário, você vai pagar metade e vai dar muito mais para a fábrica. Então, a fábrica, ela ganha um poder para ajudar os empresários parceiros muito grandes. Muito grande. E aí entra, então, o projeto em si. Você vai ter no seu celular acesso direto à fábrica. E um projeto, agora presta muita atenção nessa tela, pessoal, que essa tela é a tela principal, é a tela que você vai entender exatamente como funciona esse negócio. Então, está aqui, pessoal. De dois a cinco anos, você vai construir uma rede de consumo, sendo parceiro de um grande movimento empreendedor, que é uma fábrica. Então, existe uma fábrica. Essa fábrica tem mais de 12 mil metros quadrados, produz oito milhões de produtos por mês. É certificada pela Pricewaterhouse, tem um monte de certificação, um monte de prêmios. Então, esse é o grande empreendedorismo. Oito milhões de produtos sendo produzidos todos os meses. Numa fábrica aqui em São Paulo, já temos uma fábrica no México também. Se você quer empreender globalmente, inclusive nesse próprio link aqui, a gente vai ter uma apresentação, que sou eu mesmo que vou fazer. Então, muda de português para espanhol daqui a alguns minutos, daqui a 35 minutos. Então, você pode empreender nessa estrutura gigante de uma fábrica que faz mais de 500 produtos que todo mundo utiliza. Imagino que você utiliza sabonete. Imagino que você utiliza desodorante. Imagino que você utiliza um perfume. Imagino que você utiliza um gel dental, um enxagatório bucal. Imagino que você utiliza esse tipo de produto. Só que hoje você compra sem ser um consumidor intermediário. Então, vamos lá. Quando você se associa nesse projeto e se associa à fábrica e também se associa a SST aqui, pessoal, SST é muito importante. Esse SST é sistema de treinamento. Ele é a diferença entre o sucesso e o insucesso nesse projeto. Por quê? Porque quando você é um consumidor, você vai ter acesso à informação no sistema de treinamento. E essa informação vai te dar a profissão de networker. Você vai aprender a ser um novo profissional, como disse o Charles King, como disse o Robert Kiyosaki. E aprendendo a ser um novo profissional, você vai poder comunicar esse negócio. Aqui no nosso exemplo, eu estou falando que você vai comunicar para 50 pessoas. Então, você vai comunicar para as pessoas. Olha, você pode consumir direto da fábrica. Como você vai comunicar? Através do sistema de treinamento, através de eventos como esse. Você vai conectar as pessoas no evento como esse. A partir do momento que 5 dessas 50 pegam visão, olha isso, pessoal. 5 dessas 50 entenderam esse negócio. O que elas vão fazer? Elas vão aproveitar e vão comprar direto da fábrica. Então, elas vão mudar a marca de consumo, os produtos que elas já consumiam, mas vão consumir direto da fábrica, com uma vantagem competitiva. E você está ajudando, então, as pessoas a consumir mais barato. E você está consumindo mais barato. 50% do preço para toda a vida. E olha o que aconteceu com a fábrica. Se você e essas 5 pessoas consumirem R$200 por mês, vamos falar de R$200, que é normal. Todo mundo consome nesses produtos R$200, R$300. Estou falando de R$200. Uma família consome mais. Eu consumo umas 5 vezes mais. Eu tenho 4 filhos. Uma estrutura bem grande aqui. Então, tem um consumo muito forte. Mas se você consumir, se essas pessoas consumirem R$200, a fábrica está faturando direto para essas pessoas. Então, você não está entregando nenhum produto. Você não está fazendo nada. A pessoa está comprando, a fábrica está entregando, mas a fábrica está faturando R$1.200 a mais porque você é um intraempreendedor desse negócio. Porque você criou esse mercado consumidor. E olha que legal. E olha que colaborativo e novo. Esse mercado é seu. Essa rede de consumo é sua. E como é sua, e como a fábrica sabe que é sua, ela vai depostar na sua conta toda vez que essas 6 pessoas, você e mais 5, comprarem R$200, ela vai depositar R$120 na sua conta. Você começou o seu empreendimento. Você começou a ter uma renda extra. E se você ajuda essas 5, conectar elas no sistema. Está vendo essa linha vermelhinha? Conectado no sistema. E essas 5 também falam com R$50. E também 5 entendem o projeto? Essas 5 ajudando 5, olha como é colaborativo. É um ajudando o outro. É como uma família. A gente vai integrando as pessoas e dando esse benefício para as pessoas. Você já criou um consumo, você já criou um faturamento para a fábrica de R$6.200. Você já tem aí o auxílio emergencial do governo para a vida inteira. R$620 para a vida inteira. Porque você conectou 31 pessoas e essas 31 pessoas estão comprando R$200. Isso em 5 anos gera uma rede de consumo de 35 mil pessoas. Existem pessoas que depois de 5 anos desse negócio têm uma rede de 35 mil pessoas consumindo produtos direto da fábrica. Estão ganhando um valor muito legal. Mas eu vou fazer uma conta aqui só para você saber a força desse negócio. Se não der certo, se em vez de 35 mil pessoas, você tiver mil pessoas comprando R$200 direto da fábrica, você está gerando para a fábrica R$200 mil por mês. Você vai ter acesso a um bônus se sua equipe estiver muito estruturadinha entre R$10 e R$20 mil para a vida inteira. Porque as pessoas vão continuar consumindo produtos. A fábrica, esse grande empreendimento, vai lançar produto, vai abrir mercado novo, essa fábrica quer ser a fábrica de consumo de produtos maior do mundo. E você vai estar parceiro dela nesse movimento interempreendedor. É uma nova lógica de consumo. Você informa e se qualifica. Se informa e se qualifica. Olha que legal, pessoal. Você ganha quando compra, porque você consome mais barato. E também quando indica. Produtos de excelência, premiados. Eu sempre usei produto muito bom. Eu me surpreendi. Porque eu via muita gente falando dessa marca e dos produtos. E eu olhava aqui e falava, não parece ser uma marca de produto de qualidade. Quando eu consumi, eu falei, meu Deus, que produtos são esses? Incríveis, com todo um cuidado. Produtos. E quando a fábrica entrega direto para o consumidor, essa é uma reflexão que você tem que fazer. A fábrica tem que ter um cuidado a mais com o produto. Porque esse consumidor vai reclamar direto para ela. Ele não vai lá numa lojinha, num lugar remoto, reclamar para alguém que não tem nenhum vínculo com a fábrica. O consumidor está comprando direto da fábrica. Então, ele vai reclamar direto com a fábrica. Então, a fábrica tem que ter uma qualidade superior. Produtos de alto giro, como eu disse, sem limite geográfico, seis países, inspeção internacional, excelência logística. É um projeto incrível, pessoal. E quem são, então, esses parceiros hoje? Está crescendo demais. Então, assim, hoje, ainda, os parceiros são Grupo Santander, Mongeral Egon. Posso dizer que a Pricewaterhouse é um parceiro porque ela auditou todos os processos. Então, eu não conheço nenhuma outra fábrica desse modelo de negócio que foi auditada pela KPMG, não é Pricewaterhouse, estou falando errado. Olha, o Heron, é KPMG, pessoal. São concorrentes, né? E aí, eu estou aqui falando a concorrente da KPMG. A KPMG, que é uma das maiores junto com a PwC, né? Por isso que eu confundi. Então, pessoal, a gente está falando de uma fábrica, como eu disse, já fui mais de 50 vezes nessa fábrica, uma fábrica de mais de 12 mil metros quadrados, tecnologia de ponta, eleita como a fábrica mais moderna da América Latina para fazer esses produtos. Essa fábrica está certificada para fazer remédio. Anvisa certificou essa fábrica para fazer remédio. Então, a gente está falando de um negócio que não é brincadeira. Não é um negocinho, é um negócio gigante. Essa fábrica, essa marca vai ser a marca mais forte do mundo. Hoje, o grupo HND, então, ele tem esses produtos. Olha essa tela, pessoal. Olha essa tela. Eu vou até sair um pouquinho da tela para você dar uma observada na quantidade de produtos que a gente tem. Uma linha de bem-estar. Então, você está vendo aqui produtos como cápsula de multivitamínico, vitamina C. A gente tem café verde, que é um antioxidante incrível. Ácido alurônico, rolojo hidrolisado, além de uma linha de perfumaria, além de uma linha de maquiagem, além de uma linha de alta performance com barra de proteína, glutamina, BCAA, Whey Protein, toda uma linha de higiene pessoal, gel dental, enxergatório bucal, produtos, 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 produtos. Mais de 700 produtos já foram desenvolvidos por essa marca até hoje, pessoal. Mais de 700 produtos. Hoje, mais de 350, 400 produtos disponíveis para você comprar agora. Se você quiser comprar agora, você vai ter 300 produtos que você pode comprar no mesmo momento. Estão todos hoje disponíveis para a gente. E a gente já vai ter mais lançamentos durante 2021, agora, esse ano, para todos os países que fazem parte do negócio, nós vamos ter lançamentos de mais 400 produtos. Olha isso. Linhas novas vão chegar. Linhas novas vão ser desenvolvidas e fabricadas por essa marca. Como você começa... Eu achei incrível quando eu vi que eu começava comprando produto que eu já utilizava. Falei, nossa, que empreendedorismo é esse? Você é muito inteligente. Porque não tem risco. Eu vou comprar produto que eu já utilizo? Sim. Então, qual é o risco? O risco é eu consumir esses produtos. Não tem outro risco. Porque você entra consumindo produtos. Então, você tem um kit de negócios de 99, que vai te dar acesso a uma oficina, uma oficina, um escritório virtual, que você vai poder ver como está o seu negócio, o que está acontecendo, uma universidade que vai te ajudar também a desenvolver esse negócio do grupo HND. E aí, você vai escolher entre três pacotes de produtos. Um pacote um pouquinho menor, mais para quem quer consumir, para quem não teve muita visão de negócio, de 499 reais, 500 reais você faz em duas vezes. Qual que é a desvantagem desse primeiro? Você tem só 20% na primeira compra de desconto. Lembra que eu falei que você compra com 50% de desconto por toda a vida? Essa primeira compra te dá só 20% de desconto. A segunda do meio, você vai ter 30% de desconto na primeira compra. Então, você vai pagar três vezes de 330, agora está em cinco de 200, mil reais, e vai levar 1.400 em produto. E esse combo aqui é o combo de quem teve visão de negócio. Por quê? Olha isso, hoje ele está em oito vezes de 275. Então, imagina isso. Você vai fazer em oito vezes de 275, além do 100 em primeiro, então a primeira parcela 3,75. Só que você vai receber em duas horas, às vezes, na sua casa, se você está um pouquinho remoto aí, no máximo em um dia você recebe todos os seus produtos, você vai receber 3.650 reais em produto. Então, a chance de você não consumir esses 375 para pagar a parcela, e digo mais, e se você movimentar esses produtos, se você falar para as pessoas, olha, eu tenho esse produto aqui, você não quer experimentar? Se você movimentar produto, você pode fazer, olha isso, se você recebeu 3.650 em produto, e você tem uma parcela de 375, você pode em 10, 15 dias colocar no seu bolso 3 mil reais. Quem está precisando de 3 mil reais? É muito fácil, muito rápido você colocar um dinheirinho no bolso, e você vai ser ensinado, pessoal, pensa uma coisa, ah, eu nunca fiz isso, mas eu não sei como fazer, eu também não sabia, e todo mundo que começa esse negócio não sabe fazer, porque é novo, o Charles King já falou, é uma nova profissão, não é uma profissão antiga, então você não sabe fazer mesmo, e está tudo certo, só que você vai ter um sistema educativo te ensinando, a pessoa que te convidou sabe fazer esse negócio, então ela vai te ajudar nesse caminho. Pessoal, é isso, chama a pessoa que te convidou agora, você vai ter aí até as 10 e 15 que a gente tem um super treinamento, um tempo para falar com a pessoa que te convidou, chama ela, fala para ela aquilo que você mais gostou, cara, você gostou mais de consumir produto, você gostou mais do negócio, você gostou mais de movimentar produto, às vezes a pessoa gostou, cara, eu gostei dessa ideia que você falou, eu gostei de ter uma parcela de 375 no cartão e receber 3.600 em produto e já movimentar e colocar 3.000 no meu bolso, então fala para a pessoa que te convidou, o que mais você gostou? Foi consumir produto mais barato? Foi movimentar esses produtos e colocar um dinheiro rápido no seu bolso? Ou foi o negócio do Network Marketing que é formar uma rede de consumo que é daqui a 2 a 5 anos, você ter uma rede de consumo no planeta inteiro consumindo produtos e você está gerando esse dinheiro para você e para a sua família e para os seus amigos. Então, você que está conhecendo hoje, já chama a pessoa que te convidou e já pede para ela, fala, cara, eu quero já começar, me ajuda a escolher os melhores produtos, produtos que eu vou usar aqui em casa, os produtos que eu vou movimentar de forma mais fácil, já me cadastra e no sábado eu já quero que você me ajude a ter convidado nessa apresentação porque eu já quero movimentar o meu negócio rápido, eu já quero crescer rápido e eu já quero fazer parte desse grupo e começar nessa profissão de Networker o mais rápido possível.